I got it. I can't have a grenade LITI! I got one, I got one... Lobby! 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 I got one! I'm game! Not three, not three Not three, not three Not four, not three, not many Not three rookers, it got one. I got one, I got one Esquerda, esquerda. Mas está um tiro dentro do lobby. Está um tiro no lobby. Está na espada 1. Está a tua fechada. Estão dois fechada. Calma, calma. Não vá não. Vamos fazer aquilo do amarelo. Olha, eu te cheio bem mesmo. Não, não, não. Está na espada. Vamos fazer aquilo do amarelo. Está a tua fechada. Está a pito. Preparem-se a subir fechada. Caralho, já está um avião. Fiquem em baixo. Fiquem aos pés do lobby. Está na espada. Está a direita. Fiquem Não. Não. Você leva a ramo na 59I. Você! Você Eu vou subir, eles estão na espera Está um dash no sniper O sniper do lado do river Está no A2, está no buraco Está no A2 Está um ativo no CT do over Está no chat, está no chat 2 no CT do over Do outro over Buraco, buraco Vem, vence, vence Vem, vence Vem, vence Vem, vence Ai, caramba Boa nique, caramba Vim, vence, vence Vem, vence Vem, vence Só não tiro, só não tiro, vamos Centro micro Para plugue gente Eu não tenho olar Está no Border Está no padrão Estão funcionando Estão funcionando Vai Estão funcionando Visite Corretoное Crossbar Estão funcionando Estão funcionando Estou funcionando Estão funcionando Estou funcionando Cadê os doении Estou funcionando Vamos fazer 2 aqui. Alguém passa. Tudo aberto, tudo aberto, tudo aberto. Não entres a cavalos quando temos a queima, caralho. 3, 3, 3, o 3 é vindo encrechado. Matei 2, matei 2. Não siga, não, caralho, não. Passa para trás. Passa para trás. Não siga, não. Eu vou ter purple. Vai seguir outro, vai seguir outro. Matei, matei. E está ao outro lado, eu não vi. Double, double, double. Amaralmei, amaralmei spawn, amaralmei. Cuidado, cuidado com o amarelo topo. A 3, a 3, a 3. Amaral topo agora, smart. São 2, são 2, são 2. Boa porra. Estou um 2 Tu me ajuda, você sabe? Olha que queimou, olha que queimou Queimou agora Aberta, 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 aberta Tá um puxado, tá um puxado Ajuda, ajuda, ajuda Vem, 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 dá-me ajuda, mano Algo da sniper Viu triste, viu triste Tá um puxado, não vejo? Tá um puxado, tá um puxado Quem é que ele tá? Não sei, se morreu Veio uma granada de merda Eu não sabia que iam subir isso, olha Dá um A3 Depois tem que cresce Dá um A3 A outro Lovie espada, Lovie espada Puxada, puxada, puxada A3 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 2 da fechada Matinho está logo tem um tiro Olha o over, olha o queima Está aberto, está aberto Está aberto, está aberto Estou a queima 1-2 da V fechada Está aberto, está aberto Está aberto Bem a gente já deu mais isso aí no gajo Tem que ter queimado Está no choque, está no choque Esse gajo, bem Está no choque Está no choque Epa Que nóis Matou-me, está no Sniper 3 Sniper, 3 Sniper 3 Sniper Veio um, veio um 3 Zer Era melhor 3 É Bem Bem 2 3 2 3